Juntos de que? Beleza! Diz aí, parceiro! Fica à vontade aí! Fala aí! Diz aí, meu companheiro! Esse aqui é parceiro! Desculpa aí! Vai dormir aí não! Fala aí! Isso aí! Tá segurando a moto aí! Vai dentro do seu piloto aí! Vamos lá agora pela última categoria da tarde! É a categoria nacional 230! Força livre! Vamos lá agora, gente! Lançado! Largo! Largo! Queimou! Queimou! Vai repetir! Vamo lá! Vai repetir! Vai repetir! Vai repetir! Vai repetir! Vai repetir! Eu também! Vai ferrar! Você fez me a pessoa que mirar pra venha pro dupe! Pas thermal que merda pra venha pra venha! Vai repetir! Vai repetir! Vi ver zero que venha pra venha para venha pra venha pro sea! So just stay away from me Pirangas, é bem destacando Uma contra as úteis É o dia, cada um é o seu dia You can't stand to see my face To know you'll never take my place There's nothing you can do Step up, get up, back up Now just stay away I feel ready to push on me I see the things that you can see I know it's on your mind So stand up, get up You can't stand up, get up You can't stand up, get up Just to be in that image But you've fallen short Still you're following me Give my door just to bring me down Deathly, day, day, day So just stay away from me Qualquer hora ele não vai cometa a escola Tá subentando demais a curva Vai soar a qualquer hora A motocicleta vai passar Não pode ficar errando na mesma Sua várias vezes Se errou tem que mudar a estratégia O número 9, 22 Ela passa e fica no gol So stand up, get up, back up Now just stay away It's one of the things you say to me It's one of the things that I've been You try to bring me down So stand up, get up, get up Now just stay away So stand up, get up, get up, get up, get up A categoria, força liberacional do tempo enfrentar Se você quer começar no monopo assim Começar no monopo assim Começar no monopo assim Só não esquece que tem que entender Porque essa é a categoria mais disputada no monopo assim É a categoria mais disputada no monopo assim Só't sabe que o povo choa Pero sem a intenção sai Chora fasca a pretman Bandeirada, quadriculada, primeiro e segundo lugar, diz aí Vivo, sucesso a Copa Vivo de Motocross, diz aí! A Copa da Sucesso aí galera, já estamos no finalzinho aí, no final da tarde aí, só alegria, só temos eventos bons hoje aí, várias corridas boas aí, a galera gostou aí, no próximo ano, nós estamos carrados com você aí, com todo mundo, todos! Vivo, você aí Vivo, Vivo, a pista é excelente, categoria bacana, muito bem organizado, parabéns, você fez uma Copa excelente, trouxe aí uma perspectiva bacana do esporte para a região, que continue assim, continuando, crescendo sempre com a sua humildade, como você é uma pessoa maravilhosa, bacana mesmo, com a sua família toda embuída dentro do motocross! Isso aí, eu, se fosse presente na família, eu não ia pra frente não! É isso aí! É isso aí! Gente, Vivo é parceiro mesmo, está aí levantando a sua Copa aí, tenho o maior prazer de estar aqui, podendo fazer esse trabalho com ele, reconhece o trabalho, por exemplo, sabe a importância da vida digital! Beleza Vivo, muito obrigado, muito obrigado a todos, agora a minha categoria, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá! Boa noite! Boa noite! Boa noite!